Bom dia, meu povo! Tive que olhar pra baixo porque você quase cai. Gente, olha a ladeira! Você fala pra câmera e olha pra baixo. Cara, sério, isso aqui é muito Bahia. Tô olhando pra câmera e olhando pra baixo. Hoje nós vamos conhecer o Golden Gate Park. Um dos parques mais famosos aqui de São Francisco. A gente vai descer toda essa ladeira. Toda essa ladeira. Ah, mas acho que tem mais ladeira lá na frente. E vamos pegar hoje pra primeira vez o ônibus aqui de São Francisco. Vamos usar o transporte público. Ainda não fizemos isso nessa viagem. Vai ser a primeira vez. Então, vamos embora, Dani. Pegar ônibus, 370, partiu. Olha o cable car passando. A gente não vai andar nisso hoje. Pessoal, estamos no transporte público de São Francisco. Vou virar a câmera pra lá pra vocês verem como é. Aí, meu povo. Ônibus público aqui em São Francisco. Bacana que dá pra ir todo mundo sentado. E lindo de ônibus, né? Como a própria moça falou, dá pra estar na vista da cidade. É. Certo? Qualquer coisa interessante a gente mostra pra vocês. Registro interessante aqui, gente, do ônibus. Pessoal, aqui, ó. O senhorzinho com o doguinho dele. É, doguinho. Doguinho. Então, pessoal. Chegamos. Ó, o Golden Gate Park. Essa aqui é a entrada. Olha que legal, gente. O ponto de ônibus. Aqui, ó. Aqui do lado. Deixou a gente aqui o ponto de ônibus. Não sei se eu não tô conseguindo me ver direito porque tá do sol, mas deve tá saindo, né? Tá acertando, mas tá dando. Tudo bem. Vocês estão me vendo, né? Assim, eu tô aqui. Oi, eu sou o Marcel. E agora vamos ver como a gente vai desbravar o parque. Já falaram que o parque é grande. Huge. Vamos nós. Só pra destacar a fofura do pessoal de São Francisco, essa galera que tava trabalhando aqui já deu informação com a Tite. Pararam de fazer o que tavam fazendo pra ajudar a gente com informação. Até agora, né, amor? A gente tá sendo muito bem tratado por todo mundo aqui em São Francisco. Muito legal mesmo. Né? 100%. As pessoas muito gentis, muito gentis. Aqui é muito grande. Obrigada, Jesus! É muito... É, a Daniela! É muito bonito. Olha o que que tem aqui atrás. Roda gigante! Eu quero andar, quero andar! Dani vai andar na roda gigante. Estão nos encaminhando aqui para... Japanese Tea... O que mesmo? Jardim. 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 Diferente, né, cara? Diferente. Parece que elas estão de cabeça para baixo. Muito diferente. Muito. Um detalhe, isso aqui já é o segundo chafariz que nós vemos, tá? Tem mais um ali na frente não, né, amor? Tem mais chafariz ali não, né? Tem mais um. Tem mais um chafariz. São três chafariz... Vamos lá, floral de chafariz. Palavra terminada em Z. Chafarizes. Oh, coisa boa, professor Marcel. Meu amor, procurou e achou. O que, meu amor? Gente, primeiro o banheiro, né? Que eu sou uma pessoa necessidade de fazer xixi. Parabéns. E aqui a gente tem um jardim japonês. Jardim japonês. Vamos lá conhecer o Jardim japonês em São Francisco. Vamos nós. Nossa primeira parada é aqui no Jardim japonês. Custo da entrada é 10 dólares por pessoa. E o Dani já chegou aqui já no ladinho. Já vai meditar sobre a cultura japonesa. O que é isso aqui, amorzinho? Tem sushi aqui dentro? Será que tem sushi, gente? Será que tem salmão? Subindo aqui pelo parque, tem esse Buda de bronze aqui. Trazido do Japão. Esse Buda é do século XVIII. Pessoa esculpe um negócio desses. E eu não sei desenhar uma linha reta com uma régua. Vamos passar aqui agora por esse portão, né? Bem típico, né? Olha lá. Eu estava comentando com o quadrinho, o tamanho dessas árvores aqui. A altura da árvore. Não sei se está dando para ter noção no vídeo, mas é muito alto. Aqui está o tal do pagode. Eu não sei o que é um pagode. A Daniela disse que é o feminino de pagode. Tem negócio de pagode. Todo negócio japonês tem. Pagode. Pagode. Que está sendo restaurado. Vamos lá. Está valendo ali? Eu sei que esse pedaço aqui, essas pedras, isso foi tudo trazido do Japão mesmo para cá. Acho que tinha um templo, não foi isso, amor? É. Tudo de lá. Tudo de lá. Vamos lá. As crianças sentem do jardim botânico. Agora vamos comer aqui um cachorro quente de São Francisco. Temos aqui os preços tudo direitinho. Daniela, para pedir... Prometeu que para mim não vai ser espaço. Vamos ver, né? Toma. E aqui esses dois são as chips. Para quem não sabe, são as burjetas. Vamos nós. Estamos agora no Jardim Botânico de São Francisco, gente. Eu estou vendo aqui uma árvore com uma bagaça que eu nunca tinha visto antes. Vocês estão vendo esses troços pendurados? Balança aí, amor. Parece os cabelos dela. Não, dá uma balança aí. Olha lá. Nossa, duro, ó. Balança não, vai cair. É, aqui, ó. Parece que vai cair a parada aqui. Quase que vamos causar. Olha lá. Gente. Troço estranho. Cabelo dela. Sei lá. Olha que bonito, gente. A parte aqui desse lago. Daniela está ali. Ele está vindo para comer, ó. Ah, os peixes aí. Está vindo para comer ele. É, ela. Está vindo esperto, gente. Vai virar sushi, já, já. Malandro. Vamos que vamos. Aqui. Quer comer ele. Não, peixe. Linda. Suculenta. Suculenta. Dani, está louco para ver. Dani, não vai descansar quando eu vencer suculenta. Eu quero ver a suculenta. Eu vou levar, mentira, gente. Ela já pensou? Pessoal, olha essa trilha, Dani. Ela acabou de cair. Ela está rindo. Ela acabou de tropeçar naquela raiz ali. Tem motivo ali, ó. O troço altão. Eu tropeço quando tem motivo. A Dani, é uma coisa que eu me amarro na Dani. Eu ia narrar sobre isso aqui, mas não vou narrar, não. Vou narrar sobre a Dani. Dani, você já tropeçou nos cinco continentes do mundo. Gente, mas sempre tem alguma coisa. Tem ali o negócio. Pelo amor de Deus. Cara, você é muito tropeçante, cara. E a gente estava comentando, né? Como assim, essa salameda aqui, né? Essas árvores parecem muito características mesmo aqui nos Estados Unidos. Muito bonita. Dani, vai tropeçar lá na frente também? Vai, né? Vou. Vai. Achamos aqui as sequoias, que são algumas das maiores árvores do mundo, né? Elas são imensas, tá? Olha isso aqui. Vamos respeitar, né? Caramba. Bichos são grandes. Ali para trás já vimos suculentas. Suculentas gigantes. Dani registrou, né? Registrei. Então. E vamos continuar aqui o passeio. Só que não falta aqui a área para você sentar, deitar, fazer piquenique. Que lindo esse portal aqui para onde nós passamos. Gente, olha as plantinhas. Dani está me ajudando a registrar lá também. Cara, um local de muita paz, né? Para a galera que mora aqui no centro de São Francisco, né? Cidade grande, prédio. Pô, isso aqui é um refúgio, né? Vamos lá. Como não poderia deixar de ser, o Casal 20 está pedalando em São Francisco. Nós estamos no Golden Gate Park. Pegamos uma bike porque, gente, esse parque é muito grande. Vocês não têm noção. Para vocês terem uma ideia, andando até o final do parque, são 44 minutos de bike, 15. Dani está pedalando. Estamos subindo a ladeira. Apoio de rio. Ainda bem que a bike é bike de marcha. Gente, nós estamos pedalando já alguns minutos. Que diabo de lugar bom para pedalar, cara. Cara, o bicho, ela é muito boa. Muito lisinha. Então você praticamente... A bicicleta também é ótima, né? Verdade seja dita. Então até na subida você praticamente não faz esforço. Nós vamos aqui atravessar, né? Um bom pedaço de São Francisco. E nós estamos tentando, no caso, chegar até o oceano. O Oceano Pacífico. Que nós nunca vimos. Vamos lá e atrás. Ok. Daniele, cuida de mim porque eu sou cego. Olha aqui, gente, um laguinho lindo pelo qual nós estamos passando. Eu não posso, né? Ficar indo para lá e para cá de bike. Ainda agora passou um cara zimpado de bike. Aqui eu tomei uns porros. Você não pode ficar no meio da rua, não. Tem que ficar no canto. Entendeu? Vamos lá. Vamos nós. Então, pessoal, nós pedalamos da outra ponta do Golden Gate Park, que é muito grande, né? São tipo 13 blocos, né? O que dá, sei lá, 13 milhas. E nós chegamos no primeiro moinho aqui do parque. Eu vou conferir aqui se esse é o Churchill. Churchill, não. Perdão. Falei besteira. É Murphy. Mas é o seguinte. Eu vou parar o vídeo para conferir o nome. Já conferi. Google é tudo, né? Esse é o Murphy Windmill. Esse é o primeiro moinho que antigamente bombeava água para poder irrigar as plantas. aqui do parque. É isso aí. E aí, mô? Cheio de moinho? Cheio de moinho! Cheio de moinho! Cara, esse bike hoje levaram a gente. Adoro o bike. Adoro o bike. E aí, Dani? Pedalou, pedalou, pedalou e veio para onde? Meus queridos, eu apresento para vocês pela primeira vez. Vocês estão vendo junto comigo o Oceano Pacífico. Aqui, pela primeira vez, eu estou vendo o oceano que fica do outro lado do mundo. É isso aí. Conseguimos, mozinho? Fomos ao outro lado das Américas. E aí? Honra e glória a ele. Ó. Eu queria até lá, só que a gente está de bicicleta, né? O que a gente faz? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Então, a Daniela, não satisfeita de andar de bicicleta por todo o Golden Gate Park, está fazendo o quê? Pegou o ônibus. E para onde você vai? Eu vou para a Casa Vitoriana. Na Alamo Square, gente, a gente está meio perdido, está geral pedindo informação para deixar a gente lá, porque a gente não pegou o ônibus certo, mas a motorista é muito fofa. Deixa eu virar a câmera. Aquela é a nossa motorista. A gente está... Ah, peraí, não dá para vê-la, né? Mas a gente está aqui em um desses ônibus que são... Como é que o nome é? É ônibus elétrico, né, amor? É. Cara, ele é muito, muito, muito rápido, né? É ônibus express, ônibus articulado, bem grande. Ele está indo zimpado para lá. Vai dar tudo certo. Acabamos de descer do ônibus, a moça foi muito fofa, ela parou fora do ponto para a gente aqui nessa esquina e vamos para Alamo Square, aqui você já vê que é um bairro residencial completamente diferente de tudo que vocês já viram no vídeo hoje, né? A gente até viu aquelas residências lá em cima daquela colina, mas não tem nada a ver com isso, né? Não. O Dani já achou ali um cachorrinho de lata. Cachorrinho de lata. Perno da lata de lixo. O que está escrito? Texas. Texas. Viemos de lá, chegamos aqui agora na Alamo Square. Olha que escadaria linda. Vamos subindo, porque hoje a gente já quase não andou, né? Para não dizer o contrário. Vamos nós. Cachorro! Um dos principais atrativos aqui da Alamo Square são justamente essas casas, né? Em estilo vitoriano. Vocês veem como eu falei, tem nada a ver com o que a gente viu lá atrás, né? Que é mais urbano. Isso. Olha lá. Olha o formato, que lindo, olha. Lindo. Vamos vendo. Estava já esse pessoal fazendo fotos. Essas casas aqui são uma foto clássica. Será que eu fico imaginando, amor? O pessoal que... Será que mora alguém aí, amor? É isso que eu estava pensando. Tipo, imagina, você tem uma casa que é fotografada o dia inteiro. Que saco, né? Todo mundo fotografando suas casas. Olha lá. É muito fofinho, gente. Gente, falar para vocês como o marido sofre. Cara, olha o estado que eu estou para a gente conseguir fazer uma das fotos mais clássicas de São Francisco. Olha a Daniele. Olha as casinhas vitorianas lá atrás. Conseguimos fazer a foto, meu povo. Saiu. Demorou, mas a foto saiu. Vocês vão ver aí no Instagram. Ficou show. Aqui, pessoal. Subimos mais um pouquinho na Alamo Square. Só para mostrar para vocês, né? O contraste. Aqui na frente, as casinhas vitorianas, como a gente falou. E lá atrás, você já consegue ver, né? Os prédios da área comercial de São Francisco. Não sei se vocês estão vendo essa torre aqui. Essa mais fininha aqui, ó. Onde está meu dedo? Nós passamos do lado dela. Ela fica lá no distrito italiano, que é Little Italy, né, amor? Little Italy. Little Italy. Nós viemos de lá, já conhecemos tudo lá e estamos vendo para cá agora. A gente está, na verdade, do lado oeste, né? De São Francisco. É que aqui é a Praça dos Cachorros. É a Praça dos Cachorros. Gente, cara, uma palavra que eu adoro é isso, Dani. É me enfiar no lugar onde os locais moram. Isso que é maneiro, cara. Você conhecer, fora da cidade turística, né? Você conhecer essas áreas alternativas. Muito legal. Registrando mais casas nesse estilo muito fofinho. Estilo casinha de boneca. Eu quero. Aqui na Alamo Square. Você quer, amor? Quer que eu compre uma casa para você? Eu compro para você, amorzinho. Qual que você quer? Escolhe uma. Ó, a gente tem... Eu quero, eu quero. Ó, tem com árvore na frente. Tem sem árvore. Tem aquela cinza. A cinza, tá? Eu vou comprar três para você. Obrigada. Então, pessoal, essa aqui é uma outra casa vitoriana, né? Que o rapaz até pegou e indicou para a gente dar uma olhada. Não é tão bonita para bater a foto, mas ele é bem diferentona, né? Está andando para ver aí, amor? É. Eu não enxergo. Está meio cortado, né? Está meio cortado, né? Mas vamos lá no Instagram para ver que eu tirei uma foto dela. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo de hoje, pessoal. Hoje nós estivemos no Golden Gate Park. Andamos de bicicleta, fomos no Jardim Japonês, no Jardim Botânico. Fomos ver o Oceano Pacífico na praia de Ocean Beach. Voltamos de ônibus e frutos. Paramos na Alamo Square. Daniela, o vídeo de hoje ficou show, hein? Ficou show, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente está cansado. Muito. A gente vai comer alguma coisa. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Partiu. Beijo. Tchau. 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 Tchau.